A manchete é, relatório da PF indica que investigado por atos antidemocráticos, bancou o material de campanha de Bolsonaro sem declarar a justiça eleitoral. Agora, por que mesmo que eu não estou surpreso? Otávio Facuri teria financiado quase 50 mil pagos a duas gráficas que imprimiram adesivos e panfletos. Em relatórios, a PF diz ter localizado ainda mensagens do empresário oferecendo apoio a atos antidemocráticos. O relatório parcial da Polícia Federal sobre os atos antidemocráticos encaminhados à PGR no início de janeiro mostra que os investigadores encontraram documentos sobre a campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro em 2018. O documento ao qual a TV Globo teve acesso indica que o empresário bolsonarista Otávio Facuri bancou quase 50 mil em materiais de campanha. Os gastos não constam na declaração da justiça eleitoral. Os investigadores apreenderam com o empresário, esse tal Otávio Facuri, segundo o relatório, notas fiscais de duas gráficas que imprimiram milhares de adesivos e panfletos. A PF ainda diz no documento ter localizado uma mensagem do empresário oferecendo apoio a atos antidemocráticos ou atos democráticos. Em 21 de fevereiro do ano passado, Facuri teria dito, abre aspas, Eu vou ajudar a pagar o máximo de caminhões que puder, convocarei todos que eu conhecer, não vou deixar estes canalhas derrubarem o governo. Palavras, fecha aspas, de Otávio Facuri. Ele afirmou que as notas fiscais que se referem a pagamento de despesas de amigos que fazem parte de movimentos sociais. Você conseguiu entender? Vou repetir, essa é a explicação do Otávio Facuri. Ele disse que as notas fiscais se referem a pagamentos e despesas de amigos que fazem parte de movimentos sociais. Ele disse ainda que não comunicou ao candidato a coordenação da campanha ou a pessoas próximas a Bolsonaro sobre esses pagamentos, porque não se tratava de doações de campanha. Por fim, afirmou que declarou aos órgãos competentes todas as contribuições a campanhas eleitorais. Inquérito dos atos antidemocráticos, nessa última sexta-feira, dia 4, O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo dos inquéritos dos atos antidemocráticos, que corria até então em segredo de justiça. O inquérito investiga a organização e o financiamento de manifestações que, no ano passado, foram às ruas para defender causas antidemocráticas e institucionais. como o fechamento do Congresso, o fechamento do STF e a adoção de um novo AI-5, o ato mais repressor da ditadura militar. Blogueiros e parlamentares bolsonaristas são investigados no inquérito. A investigação foi aberta em 2020, a pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR. Moraes, Alexandre de Moraes, é o relator. No domingo, o Fantástico publicou a reportagem a partir da parte do inquérito, a reportagem de uma parte do inquérito, que mostra que aliados do presidente Bolsonaro atacaram o Supremo Tribunal Federal após um julgamento sobre a pandemia. A reportagem teve acesso à análise feita pela Polícia Federal de mensagens no celular do empresário bolsonarista, o que a gente já citou lá atrás, o Otávio Facuri, que mostra uma conversa de 22 de maio, quer dizer, um mês depois daquela reunião, daquela fatídica reunião do 22 de abril, 22 de maio, um mês depois, com a deputada Bia Kicis, do PSL, que, diga-se, de passagem é presidente de uma comissão na Câmara, chegaram a falar em guerra institucional. E aí tem a fala da Bia Kicis e tem a fala do Facuri, e essa história se desenrola, a história não para por aí, não. O que a gente pode perceber de tudo isso é que quando o Bolsonaro pediu para você chamar ele de corrupto, era ato falho. Ele nunca foi diferente. Então, não sei mais o que esperar desse governo. Tudo pode acontecer. Não tenha dúvida disso. Um grande abraço, tenham todos uma ótima terça, e daqui a pouco a gente volta.